Retrospectiva da administração do prefeito João Luiz, no município de Camposales, cidade que sonha, realiza e cresce. Ações essas junto a todas as secretarias municipais. Doação de esquetes e protetores para esquetistas do município de Camposales. Cadastro único, com informações constantes à comunidade. Prefeito e vice-prefeito visitam as comunidades da zona rural, projetos de leitura itinerante, implementação de aulas de balé clássico, limpeza e reparos na parede do Açú de Cascavel, pagamento dos servidores em dia, organização da biblioteca municipal, parceria com a Unimed Cariri. Valorização e homenagens aos atletas camposalenses. Organização do calendário de vacinação em combate à Covid-19. Reuniões com os agentes comunitários de saúde. Liberada o funcionamento da rodoviária de Camposales. Reuniões constantes com os coordenadores e técnicos da assistência social. Reuniões com alinhamento com a equipe do selo Unicef. Busca de recursos financeiros para a conclusão do hospital municipal. Reunião com a superintendência regional da Caixa Econômica Federal para balanço das ações de contratos vigentes e futuros. Reunião com o governador Camilo Santana e com o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Santana. Obra de calçamento na Travessa Vicente Alexandrino, no bairro Alto Alegre. Operação de limpeza e manutenção dos poços de água. Marcação de seis poços no distrito de Quixariu. Aquisição de 20 cilindros de oxigênio para combate à Covid-19. Instalação de postes e lâmpadas LED em Praça do Distrito de Itaguá. Recuperação da estrada que faz interligação com o sítio Barzinha. Manutenção da Brinquedo Praça. Reunião com a reitoria da Universidade Regional do Cariri, URCA, sobre a construção da unidade em Campos Salles. Organização e análise de números de casos confirmados da Covid-19. Organizações e informações sobre a carteira de trabalho digital. Programa Prefeito Amigo da Criança. Um caminhão térmico destinado ao transporte de carnes para o município de Campos Salles. Recebimento de trezentas e trinta doses da vacina contra a Covid-19. Mobilização rápida para solução de problema em passagem molhada no distrito Caldeirão. Construção da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Campos Salles. Organização de medidas de biossegurança contra a Covid-19. Campanha Campos Salles Seguro. Assinatura do termo de cooperação do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, PETECA. Convênios do município junto ao Estado foram remanejados e agora estão aptos a receber verbas. Criação da Casa de Artes de Campos Salles. Fazemos parte da Associação dos Prefeitos do Cariri Oeste. Parcerias fortalecidas para o empreendedorismo em Campos Salles. Visitas constantes de obras em andamento e de obras abandonadas do município. Retrospectiva dos primeiros dois meses de administração do prefeito João Luiz, da cidade que sonha, realiza e cresce. Parcerias fortalecidas para o empreendedorismo em Campos Salles. Parcerias fortalecidas para o empreendedorismo em Campos Salles.